Imagine a seguinte distopia. A tecnologia de reconhecimento facial está em todos os lugares. Câmeras espalhadas pela cidade são capazes de dizer a qualquer momento onde você está. Seu rosto, entre bilhões de outros, está guardado em um banco de dados de uma empresa e disponível às forças policiais. Se você ficou algumas horas a mais no bar, a polícia vai saber. Se foi ao cinema em uma região que você não frequenta, isso ficará registrado. Se esteve próximo à cena de um crime, isso levanta uma suspeita. Por meio do reconhecimento facial, a polícia controla os passos de todos os cidadãos. E com a inteligência artificial, eles podem até prever os seus atos. Nada disso está longe de acontecer. As câmeras já estão espalhadas por todo lugar. Na sua mão, se você estiver nos ouvindo pelo seu smartphone, no seu notebook, nas lojas, na catraca do ônibus, no metrô, nos elevadores, nas ruas, nas avenidas, nas rodovias, nas praças, nas manifestações. É preciso que a gente comece então a se perguntar. Quais os limites vamos impor a essas tecnologias? Para conversar sobre o futuro do reconhecimento facial e como as forças de segurança pública usam e poderão usar essa questionada ferramenta, convidamos Rafael Zanatta. Ele é coordenador de pesquisa do Data Privacy Brasil, Centro de Informação e Pesquisas em Privacidade e Proteção de Dados. É também autor de Longa Data de Outras Palavras. Hoje é 29 de janeiro, eu sou Gabriela Leite e esse é o Tibungo, um rápido mergulho com os autores de Outras Palavras em temas controversos da conjuntura. No dia 18 de janeiro, o jornal norte-americano The New York Times publicou uma reportagem que chacoalhou o mundo das tecnologias digitais. Nela, a jornalista Cashmere Hill revela uma pequena empresa desenvolveu um aplicativo de reconhecimento facial que ultrapassa os limites de tudo que já havia sido feito na área. O nome do aplicativo é Clearview. Nem mesmo no Vale do Silício, sede das grandes empresas de tecnologia do Ocidente, como o Google, o Facebook e a Apple, havia se chegado em tal patamar. O aplicativo ganhou fama rápida entre as polícias estaduais dos Estados Unidos. Ele funciona assim. O agente tira ou recolhe uma foto de um suspeito e insere no sistema. Lá, existe um banco de dados de 3 bilhões de imagens recolhidos em redes sociais na internet. Na mesma hora, o policial recebe dezenas de informações sobre a pessoa consultada. O fato acendeu o alerta de muitos especialistas em tecnologia. Eles questionam o quanto isso fere os direitos básicos de privacidade e de proteção a dados pessoais. Ah, importante que se diga, o seu rosto também é um dado pessoal seu. Assusta também o fato de que uma pequena empresa tenha desenvolvido tal tecnologia. Diversos especialistas sugerem que é hora de darmos um passo atrás. Declarar moratória para o uso de reconhecimento facial pela polícia. Antes que comece a ser usada, é preciso que a sociedade compreenda e discuta os riscos dessa tecnologia. Essa distopia parece um pouco mais grave quando pensamos no Brasil. Imagine o reconhecimento facial sendo usado pela polícia militar. Nossos números são assustadores. Nossa polícia matou mais de 6 mil pessoas apenas em 2018. Como comparação, a polícia brasileira assassina por dia o mesmo número de pessoas que as forças policiais do Reino Unido matariam em 5 anos. O reconhecimento facial já é usado por polícias de estados como Rio de Janeiro, Bahia e Santa Catarina. Em São Paulo, o governador João Doria planeja começar a usar nesse carnaval. Ainda sobre reconhecimento facial, o Unearthed, unidade de jornalismo investigativo do Greenpeace, fez uma revelação chocante. Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, se encontrou em agosto do ano passado com Conor Burns, ministro para o comércio exterior britânico. Na reunião, o ministro inglês oferecia auxílio para ampliar a expertise de reconhecimento facial no Rio de Janeiro. É bom lembrar. Em 2019, o estado do Rio de Janeiro alcançou um novo recorde, com mais de 1.800 mortos pela polícia. Eu converso agora com Rafael Zanatta sobre o Clearview, o uso de reconhecimento facial pelo estado, a perspectiva de avanço dessas tecnologias e também sobre a lei brasileira de dados pessoais e como ela pode proteger a população dos abusos. Rafael, há duas semanas a gente ficou conhecendo o Clearview, um aplicativo criado por uma startup pequena e com relativamente poucos recursos, que reúne dados dos cidadãos a partir de suas fotografias. Qual é a novidade do Clearview e por que esse aplicativo esquentou o debate sobre o reconhecimento facial e privacidade? Bom, a novidade é dupla, né? A novidade é de escala de tamanho de base de dados, que é um número inédito, comparativamente com outras bases, é muito maior. Mas a novidade é especialmente o método ilegal de corte de dados, porque eles fizeram um scrapping gigantesco de vídeos do YouTube, de fotos do Twitter, de fotos do Flickr, de qualquer informação que eles obtinham por outras plataformas online para construir essa base. Então, isso gerou uma discussão enorme pelo próprio método pelo qual essa empresa construiu a base de dados. Por que vai contra a política de privacidade da sede? É um ponto vulneroso, porque eles podem alegar que são informações manifestamente públicas a partir da escolha de privacidade de um usuário, né? Por exemplo, no Twitter, a sua foto se torna pública a partir do momento que você cria um perfil, né? Vídeo do YouTube a partir da classificação de privacidade que você escolhe, você também pode deixar um vídeo público ou não. Então, tem algumas nuances aí, mas realmente o que assusta é o padrão bastante silencioso de operação. E a matéria da Cashmer Hill acho que é muito feliz, porque foram meses de investigação que ela conduziu para poder chegar na narrativa. Ela mostra não só um certo encantamento de unidades de policiamento nos Estados Unidos para a contratação do Clearview, que aparentemente é mais eficiente, né? porque ele apresenta resultados de ocorrência, de faces, mas também porque existe um fato assustador que é, enquanto ela estava submetendo as próprias fotos para que as polícias fizessem um teste de ocorrência, a própria empresa Clearview notificou as unidades de policiamento e falou, olha, por que vocês estão conversando com uma jornalista, né? E esse fato revela quase que um poder de um Godfield, né? Uma visão divina, por assim dizer, né? Em que a empresa de tecnologia, mesmo sendo pequena, ela está acompanhando submissões e os matchings feitos pelos seus clientes, por assim dizer, né? Assumindo quase que uma função de vigilância, de combate ao crime no nível superficial, né? Porque estaria acima das unidades de policiamento monitorando tudo que ocorre. Então, isso gerou uma discussão gigante, né? Eu acho que a narrativa sobre Clearview é a narrativa mais impactante que a gente já teve sobre representação produzida nos últimos anos na mídia. Ela tende a mudar os termos do debate porque já existia uma impressão para que isso fosse regulado, especialmente houvesse uma moratória de alguns anos, né? Para banir, temporariamente, o uso dessas tecnologias por unidades de policiamento. E a matéria mostra que, assim, o que está acontecendo é bastante assustador, né? É de ser regulado, então não existem regras do jogo, né? As contratações estão acontecendo livremente, sem nenhum tipo de precaução sobre o padrão ético de conduta de uma empresa, que é falecedora, que as bases de dados foram construídas de forma vista, de forma legal. e também a calibragem dos falsos positivos, né? O que vai acontecer se você começa a ter falsas ocorrências no seu sistema levando à prisão de pessoas inocentes. Essas falhas têm acontecido bastante, né? Inclusive aqui no Brasil. Tem acontecido. A gente está monitorando no Data Privacy pesquisas recentes que são sobre esse assunto e saiu uma pesquisa da Universidade de Essex na Inglaterra mostrando que, apesar de a acuraça desses dispositivos da polícia britânica ser relativamente alta, então você tinha, assim, 0,1% de taxa de erro. Dentre esse grupo no qual acontece o matching, a informação de que se aquela pessoa tinha ou não cometido um crime era profundamente errada. Dava mais de 85% de taxa de precisão indevida. É como se ele não errasse tanto na hora do matching, mas na hora que ele identificasse a pessoa parecida tinha muito erro de que aquela pessoa, de fato, cometer um crime, né? Então, isso numa escala populacional grande pode gerar externalidades muito grandes das pessoas, como é o caso daquela mulher no Rio de Janeiro que estava indo trabalhar, pegando um metrinho no Rio, e o sistema dela marcou uma ocorrência com confiabilidade de 90%, e a polícia foi lá e interrogou, levou para a delegacia, etc. E ela teve não só o dia dela arruinado, como a própria vida, né? Porque então é uma experiência traumática também, na perspectiva da subjetividade, né? O debate sobre o uso de reconhecimento facial pelas polícias e pelo Estado é mais ou menos recente. Mas tem empresas, né, como o Google e a Apple, que armazenam nossos dados também há bastante tempo. Dá para medir os riscos de bancos de dados tão grandes na mão dessas empresas? É, justamente esse é um dos problemas, né? A gente não tem uma noção clara sobre os riscos. Por isso que se discute hoje uma ideia de precaução, né? Que é uma ideia que vem tanto do campo ambiental e de experiências de produtos altamente tóxicos como de algumas descobertas científicas que, no começo, a gente precisa ter um tempo para entender o que pode acontecer, né? Então, por exemplo, quando o sequenciamento de DNA foi feito e houve um salto, né, evolutivo no tipo de tecnologia de mapeamento de genes em 85, 87, sentimos que elas entraram num acordo de que era preciso parar por alguns anos para pensar nos riscos, avançar esses riscos, né? Entender as várias possibilidades que você poderia ter de empresas utilizando essa tecnologia, de serviços que poderiam surgir e do quanto poderia ser preocupante com a sociedade. Nesse tipo de reflexão surge quando você tem um tipo de técnica novo de modificação genética de uma planta e você tem uma série de dúvidas sobre os riscos que isso pode causar porque você tem uma incerteza sobre as consequências. É parecida, né, a reflexão aqui sobre essas tecnologias de análise preditiva e conhecimento facial de emoções. A gente não está ainda, não somos capazes de saber claramente os riscos, né? O que os filósofos que estudam o tema hoje, por exemplo, o Ivan Salinger e outros filósofos nos Estados Unidos produzindo muitos textos sobre o problema do reflexão facial e das tecnologias é que ela, de fato, leva a uma capacidade técnica de opressão numa escala nunca antes vista. Então, a possibilidade de um uso indevido disso para fins autoritários, né? Ou para fins de perseguição de grupos de minorias é uma capacidade destruidora porque ela te dá uma eficiência muito grande operacional para identificar essas pessoas e silenciar essas vozes, caso seja essa a intenção, né? Então, acho que isso, inclusive, está subdimensionado, né, na discussão atual sobre essas tecnologias. Porque a narrativa que domina em muitas cidades é a de que existe um surto de criminalidade. E que, portanto, a identificação dessas pessoas antes que elas cometam o crime pela identificação do rosto dos criminosos seria a solução. E isso é altamente contestável, né, pelos especialistas em segurança pública. E como está essa discussão aqui no Brasil? A gente soube essa semana da parceria do Witzel com o governo britânico e tem cada vez mais notícias de estados em que a polícia está adotando esse reconhecimento facial, principalmente agora no Carnaval, né? O cenário brasileiro, ele é especialmente problemático porque existe um diagnóstico de uma crise de segurança pública cujos números são alarmantes, né? com 60 mil assassinatos por ano, que inclusive levaram a intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro e assim por diante. Ao mesmo tempo, quando o BNDES, por exemplo, promoveu o estudo sobre a internet das coisas em 2017 e no ano seguinte o governo brasileiro lançou a sua estratégia para transformação digital coordenada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, eles identificaram nesse problema uma oportunidade de negócios. O diagnóstico feito tanto pelo BNDES quanto pelo MCTI, que era que uma das áreas mais promissoras de investimento privado nacional ou internacional no Brasil para produtor de tecnologia, não seria na fabricação de notebooks, não seria para a fabricação de microchips e microprocessadores, mas seria para soluções tecnológicas de segurança pública, né? Tecnologia de reconhecimento facial, tecnologia de monitoramento de bairros, tecnologias de indicação automática de presenças não previamente identificadas numa certa região geográfica. Então, isso gerou um estímulo grande para investimentos que já estavam sendo feitos e acelerou a chegada de várias novas empresas que surgiram, inclusive sendo incubadas pela Universidade de São Paulo ou outras universidades públicas, né? Que é curioso, porque muitas empresas que são startups de representação social hoje, também surgiram de apoio de pesquisa universitária, tendo essa expectativa de gerar uma indústria nacional de IoT, de tecnologia. Eu acho que, particularmente, é um cenário dramático porque existe uma pressão não só de investimento de fora, mas uma pressão de dentro, entendeu? É uma área vista como uma área promissora do desenvolvimento tecnológico nacional para aproveitar mão de obra de matemáticos e engenheiros da computação que estão sendo formados nas melhores universidades e fazer com que surjam esses empreendimentos porque existe uma demanda de mercado para a questão de segurança pública. E quem que poderiam ser os consumidores? Bom, tanto as pessoas físicas, né? Contratando essas câmeras para usar em casa, mas principalmente os governos, né? Principalmente as unidades de polícia. E aí a gente entra numa discussão sobre uma agenda de governo eletrônico ou de GovTech, né? De uso de tecnologia no governo que vai ser maltada principalmente pela chave da segurança pública, pelos investimentos nessa área. Então, essas matérias que estão mostrando agora a aproximação do Vitzel com um grupo de investidores do Reino Unido com a FaceWatch, né? Já tinha saído uma matéria ano passado do Lúcio de Castro, também mostrando essas movimentações aqui com o governo do Paro do Rio e empresários, né? São Paulo também, isso aqueceu bastante o apetite de fornecedores que querem vender essa tecnologia para a Secretaria de Segurança Pública ou para a Polícia Civil ou para a Polícia Militar. Isso gera uma tempestade perfeita, por assim dizer. Você pega um problema concreto de segurança pública que está posto e muito dominante na narrativa e constrói uma narrativa também de oportunidades de mercado, né? E o único contraponto disso seria uma discussão sobre a liberdade civis, sobre os limites que a sociedade poderia impor a isso ou sobre os limites que a própria lei geral de produção de dados pessoais poderia impor a isso. E aí, nesse jogo de forças, a força dominante é a força do combate à segurança pública e do investimento e oportunidade de negócio, né? A discussão de liberdade civis não tem ainda peso suficiente para ganhar essa discussão. A Lei de Dados Pessoais foi aprovada em 2018. Como ela avançou desde então? Ela foi aprovada em agosto de 2018. Ela foi sancionada pelo Michel Temer e ela recebeu algumas notificações por meio de uma outra lei federal frutamente de discussões do Congresso no ano passado e ela entrou em vigor em agosto, caso não haja uma prorrogação. A Lei de Dados, ela traz uma série de princípios importantes que podem pautar inclusive a atuação policial. Ela vai falar de princípio de minimização, princípio de segurança. Então, por exemplo, mesmo numa unidade de policiamento da Polícia de São Paulo, por exemplo, você pode ter uma série de práticas que são relacionadas à lei de dados pessoais que são, por exemplo, práticas de minimizar o acesso de outros policiais a essa base de dados pessoais, a possibilidade de que exista um perfil de acesso restrito para quem vai olhar a base inteira, a possibilidade de colocar lá uma marca d'água, um watermark para registrar a identificação do policial que acessa aquela base de dados para fazer uma busca, uma perícia. Então, a lei passa a informar a própria atividade de segurança pública. E está no artigo 6, exatamente. São os princípios de tratamento de dados. Não consigo ver detalhes, como eu estou explicando, de exemplos. Mas os princípios estão lá. Um dos trabalhos mais importantes que tem hoje é fazer com que a própria corporação policial adote esses princípios. Então, que eles façam uma internalização da cultura de proteção de dados pessoais dentro das próprias atividades. Incorporam essa ideia de privacidade por desenho, para ele se dar design. Ou seja, que eles também pensem por iniciativa própria na adoção desses princípios. A lei é problemática por quê? Os direitos básicos do cidadão, por exemplo, o meu direito de acessar a informação se o meu dado está sendo tratado ou não. O meu direito de oposição, eu não consigo exercer esses direitos diante da atividade de tratamento de dados para a gente de segurança pública, porque a lei tem uma exceção lá no artigo 4, que diz que esses direitos básicos não se aplicam quando a finalidade é tratamento de dados para a gente de segurança pública. Então, eu como cidadão, por exemplo, não tenho o direito de me opor a um drone capturando as imagens de um protesto do MDR, no qual eu também estou participando do protesto, estou passando na avenida, estou filmado, e a minha informação biométrica é registrada em uma base de dados. Porque hoje, nos parâmetros legais hoje, a polícia iria alegar que essa é uma atividade de segurança pública diante de um quadro específico de um protesto que eles estão monitorando ou vão conter de forma preditiva, e que aquilo é uma atividade de tratamento de dados para a gente de segurança pública. Por outro lado, esses princípios gerais de minimização, segurança da informação, finalidade específica, eles continuam valendo, mesmo que você não possa exercer esses direitos básicos do artigo 18. Então, essa é a interpretação que nós temos no Decatravice Brasil, que é a exceção da aplicação da lei com relação à atividade de tratamento de segurança pública. Ela cria uma exceção com relação aos direitos individuais se o cidadão vai poder exercer perante o poder público. Mas ela não tira a obrigação do cumprimento dos princípios da LGPD e de uma ideia de devido processo legal. Diante desse gargalo, o que aconteceu? O Rodrigo Maia construiu uma comissão de juristas e vai ter até final de abril para apresentar um anteprojeto de lei sobre tratamento de dados pessoais para a gente de segurança pública. Acho que uma discussão tremenda que vai ter agora em 2020 é essa. Como fazer esses testes de balanceamento, de necessidade para você autorizar um processo que vai ser muito massivo, muito intensivo em quadro de dados. A gente também... É evidente que podem existir várias justificativas de tratamento de dados pessoais nessa escala massiva que são necessárias. Por exemplo, vamos pegar um exemplo hipotético, mas que não é tão hipotético assim. Suponha que exista de fato um surto de coronavírus acontecendo nas próximas semanas e nos próximos meses, que vai mobilizar grandes atuações e estratégias de contenção de pessoas infectadas nas ruas por meio de tecnologias de detecção termal, né? Variação de temperatura do corpo, justificação biométrica de pessoas que estão com essa variação termal. É evidente que você vai ter uma atividade de coleta de dados em grande escala, por um caso que você vai ter esses testes validados, né? Ou seja, existe uma necessidade, existe um recorte temporário, existe uma autoridade que vai ser a supervisora dessa atividade massiva de coleta de dados biométricos, e você vai executar aquilo dentro de um ambiente, digamos assim, controlado, né? Porque isso é uma hipótese super válida e a LGPD abre totalmente a possibilidade que isso aconteça. Agora, o que a LGPD tenta conter é essa coisa desregrada, entendeu? Do tipo, ah, faz aí, entendeu? Compra aí a tecnologia e faz. Começa a coletar as imagens das pessoas, começa a colocar câmeras em outros lugares, começa a abrir contratação pública para colocar essas câmeras com, não só com reconhecimento facial, mas também inteligência artificial para análise preditiva de comportamento. E aí que a coisa fica realmente feia. É isso que a legislação, desde o começo, ela quis evitar. É esse cenário que a gente não quer chegar, né? Pelo menos essa é a ideia da lei de dados pessoais. Mas isso vai gerar uma grande discussão agora sobre esses valores em conflito, especialmente em casos que são dramáticos, né? Casos, por exemplo, de pandemia, casos de grandes protestos e confrontos sociais, coisas que estão meio que no horizonte do acontecimento. Essa discussão, pelo menos nos Estados Unidos, avançou bastante esse mês, como você tinha dito. Tem bastante gente importante falando em banir o uso do reconhecimento facial. Como você enxerga isso? A gente vai conseguir interromper a distopia? É, o que está acontecendo é, como eu disse, né? O movimento mais forte que tem hoje, apesar do movimento chamado Bam Facial Recognition, por parte de várias ONGs, né? Por exemplo, a Fight for the Future tem uma campanha chamada Bam Facial Recognition. Vários autores escrevem também nessa linha, né? Mas, na verdade, o que você vê nos projetos de lei dos municípios e dos estados, que estão acontecendo nos Estados Unidos, e hoje tem certamente mais de 30 projetos já em andamento nessa linha, são projetos de moratória. São projetos que vão dizer, a gente quer dois, três anos de pausa para quem não possa usar nesse período agora de 2020 até 2023. E a gente quer montar uma estrutura no qual os cidadãos possam, por exemplo, votar representantes, especialistas em proteção de dados pessoais e tecnologia, que vão fazer parte de um conselho e esse conselho vai avaliar as avaliações de impacto que a prefeitura vai produzir, ou o Governo do Estado vai produzir, ou o Alconselho que a deficiência pública vai produzir. E quando tomar a decisão de adoção de uma nova tecnologia que tenha reconhecimento facial? A avaliação de impacto vai olhar, por exemplo, a adoção da tecnologia é necessária? Está mirando num grupo exclusivo, por exemplo, uma coisa diferente, você fala assim, ah, eu vou usar reconhecimento facial para todas as atividades policiais aqui na cidade de São Paulo. Ou você fala assim, eu vou usar exclusivamente para a acima de combate a baile funk em Paraisópolis, entendeu? Sim. Aí você está mirando, né? Você está mirando num grupo étnico, num grupo cultural, etc. Esse tipo de coisa tem que ser vetado. Você não pode seletivamente usar as tecnologias mais invasivas colocando em risco um grupo que é mais vulnerável. E esses projetos de lei estão prevendo esses mecanismos, entendeu? São mecanismos de controle social participativo. Uma coisa importante que é fazer a comunidade voltar a fazer parte das discussões sobre o uso das tecnologias e fazer com que a discussão de segurança pública seja multissetorial, que ela não seja simplesmente uma decisão de gabinete de polícia, entendeu? que ela seja uma decisão que tenha representantes, que ela seja validada por técnicos, por acadêmicos, etc. E isso dá uma visão muito plural do mecanismo de representação da sociedade. Então, os Estados Unidos, como tem uma cultura democrática muito forte, apesar de ter sofrido várias vezes democráticos nos últimos anos, mas ainda assim existe uma cultura de baixo pra cima de pensar a democracia na participação municipal ou estadual, né? E esses projetos estão refletindo bastante essa perspectiva, que é você atacar o problema por baixo nesse nível participatório, né? De ter ali mecanismos de ataliação de impacto e monitoramento da adoção no nível local. E no nível federal, eles estão prevendo uma possível lei federal como é a LGTB, como é a lei brasileira. Tem pelo menos três projetos aí competindo pra ver qual vai ser aprovado. Um é mais focado em consumidor, o outro é um pouco mais geral, como a LGTB. Mas certamente 2020 é um ano que a gente vai ver a efervescência de várias leis estaduais sobre o termo de representação. Mas mais que isso, provavelmente uma lei federal aprovada nesse ano nos Estados Unidos. O que é raro, né? Porque eles sempre se negaram a ter uma lei federal sobre esse assunto. E no Brasil, será que esse debate avança esse ano? Ou nosso único remédio vai ser usar máscara no Carnaval? Certamente o Carnaval vai servir de piloto para algumas municipalidades, né? Salvador já tinha feito piloto no passado e esse ano talvez tenha várias outras cidades como São Paulo ou Rio também experimentando essas tecnologias, né? De novo, isso coloca essa grande questão que é o quanto que há de internalização da lei de dados pessoais nesse processo, né? Acho que é um ponto importante de investigação. E o quanto que esse trabalho da comissão de juristas que foi construído agora pode eventualmente afetar esses trabalhos, dessas operações policiais. Porque essa lei federal sobre balanceamento da LGTB com as atividades de tratamento de segurança pública vai pegar precisamente esses casos, né? Precisamente esses casos de monitoramento de áreas geográficas. Acho que uma questão de coerência com a lógica da LGTB, que a LGTB sempre pensou em, quando você tem atividades de alto risco para liberdade civis, tem que ter uma série de obrigações de documentação. E documentar por que que precisa fazer, com qual base jurídica, com quais técnicas de segurança da informação, são chamadas avaliações de impacto da produção de dados pessoais. O mínimo que a gente pode esperar é que esses projetos pilotos sejam precedidos de avaliações de impacto, né? Não sejam feitos às pressas, mas que tenham equipes técnicas mesmo pensando esse balanceamento, né, de riscos. Porque é uma... Acho que isso é uma coisa que não é para se ficar fechada, mas é para inclusive se abrir com a sociedade, né? Você não vai beneficiar bandidos fazendo isso, né? Discutindo a proteção de liberdade de serviço no uso de uma tecnologia. Inclusive, é até questionado até que ponto que essa ampla divulgação sobre recurso espacial no Carnaval de fato não gera um problema que é. Quem fosse mesmo cometer esses crimes no Carnaval não vai cometer lá, entendeu? E aí você vai ficar filmando lá milhões de pessoas que estão festando e tirando uma base de dados sobre elas sendo que ninguém é suspeito. Então, tem uma série de questões mais amplas e de fundo sobre a efetividade disso e a legalidade do ponto de vista jurídico. Mas o que eu acho que é importante é que tem muitos pontos a serem resolvidos. Então, esse é um ano importante também de criatividade, né? Ou seja, da gente pensar em quantos cidades e o que pode ser feito. Esse foi o Tibungo, o podcast de outras palavras que traz toda quarta-feira um rápido mergulho nas controvérsias do Brasil e do mundo. Eu sou Gabriela Leite e conversei com Rafael Zanatta. Também fiz a edição e apresentação do programa. A direção é do Antônio Martins. Se você quiser falar com a gente, pode escrever para gabriela.outraspalavras.net A gente volta na quarta-feira que vem. Até mais!